Boa tarde a todos, nosso boa tarde também a todas aquelas pessoas que nos assistem através da TV Seara. Nossa reflexão de hoje é uma reflexão muito bonita, que é estudando para a vida. Somos sempre estudantes, estamos todos os dias aprendendo. E estudar significa colocar para fora, mostrar, tirar de dentro, perceber, desenvolver nossas habilidades e nossos talentos. Então quando nós vamos à escola, nós aprendemos as primeiras lições de português, a gente aprende a escrever, aprende as primeiras continhas de matemática, depois aprendemos história, a geografia. Quer dizer, nós estamos recebendo informações, colocando para dentro. Porque quando a gente tira de dentro, é algo que nós já interiorizamos, já colocamos. Então a escola, ela nos possibilita esse aprendizado. Conosco foi assim, hoje com nossos filhos é assim. Eles vão à escola e começam a aprender. Esses conhecimentos que ele aprende na escola e que nós aprendemos, eles são muito importantes na nossa vida. Pois eles desenvolvem a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Então se o nosso filho quer fazer, a nossa filha quer fazer um curso de manicure, de cabeleireira, de cabeleireira. Então ele vai aprender a fazer isso. Quando ele recebe essas informações, ele já tem a capacidade de absorver isso. Por quê? Porque já desenvolveu o seu raciocínio, a sua inteligência. Meu filho quer fazer um curso de torneiro mecânico, de soldador. Então ele já tem aquelas informações que vão chegar para ele, ele vai absorver com facilidade, porque ele tem esse aprendizado. Isso é educação. Receber informações e depois devolver essas informações. Mas nós não somos só corpo que recebe informações, nós somos também espíritos. E dentro de nós, nós ainda temos muita coisa a ser trabalhada. E para trabalharmos o que nós temos aqui dentro, nós precisamos abrir a nossa janela. E eu escolhi um texto de uma poetisa, Cecília Meirelles, que vai nos ajudar a compreender como é que nós podemos abrir a nossa janela e olhar o mundo de diferentes maneiras. Houve um tempo em que minha janela se abria para uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem e de terra esfarelada. E o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um homem com um balde e em silêncio ia tirando com as mãos gotas de águas sobre as plantas. Não era uma rega, eram respingos de água para que o jardim para que o jardim não morresse. Eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro um jasmineiro em flor. Outras vezes, nuvens espessas, avião que passa. Há visto crianças que vão para a escola, gatos que abrem e fecham os olhos, borboletas brancas, um galo que canta. Tudo está certo em seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades, certa de que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros, que só existem diante da minha janela. Outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então, nessa reflexão da poetisa, ela nos diz que mesmo quando os dias não estão bons, quando nós temos momentos difíceis de terra árida, seca, nós temos que ter dentro de nós a esperança, a fé de poder regar com nossas mãos aquela planta para que ela não morra. Outras vezes, quando a nossa vida está bem, segue o seu curso normal, nós abrimos a janela e vimos crianças que vão para a escola, avião que passa, borboletas, o galo que canta, o gato que se espreguiça. Quer dizer, tudo está bem, tudo está seguindo o seu curso. Então, são maneiras de olhar a vida, maneiras de nós irmos trabalhar dentro de nós todas as emoções que a gente sente. Jesus também nos convida no seu Evangelho segundo o Espiritismo, no seu texto, O Arqueiro e a Trave no Olho, ele convida também a gente fazer uma reflexão de olhar para dentro de nós. E ele nos diz assim, Porque vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, Deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tenes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como poderei tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Nessa passagem, ele nos diz que nós, em vez de olharmos para dentro de nós, de abrirmos a nossa janela, nós ficamos criticando o outro, diante de suas fraquezas, dos seus defeitos. Isso é algo que nós temos ainda dentro de nós, essa crítica ao outro. Ela é comum dentro de nós. Todos nós fizemos isso. Então, é um olhar para dentro, para nós trabalharmos essa imperfeição. Então, olhar para dentro de nós, para a nossa conduta, antes de criticarmos o outro. Quer dizer, tirar a nossa venda dos olhos, para podermos enxergar assim. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo, e assim corrigir defeitos e imperfeições. Jesus mostra ainda nessa passagem que a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Somos muito rigorosos com os outros, mas não somos rigorosos conosco. E como nós somos espíritos imortais, e temporariamente estamos aqui nesse corpo, essas nossas imperfeições fazem parte de nós ainda. Mas, nós precisamos trabalhar. Por isso que Deus nos deu a inteligência. Missão do homem inteligente na Terra. Um texto também do seu Evangelho. E nesse texto ele diz que ele nos deu a nossa inteligência para nós fazermos o bem para todos. Mas também, ainda não soubemos usar essa inteligência para o bem de todos. Porque ainda temos dentro de nós o orgulho, que é uma trave no nosso olho. Com a inteligência que Deus nos deu, nós temos, então, a capacidade de ir aprendendo todos os dias, não é? A tornar a nossa vida melhor. E por que que nós não conseguimos ainda a trabalhar todas as nossas imperfeições? No livro de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, ele chamou essas nossas imperfeições de as dores da alma. E ele coloca essas dores que nós temos dentro de nós como orgulho, o egoísmo, a irresponsabilidade, a crítica, o medo, a culpa, a mágoa, baixa autoestima, inveja, e os vícios morais e vícios também da dependência química. Cigarro, álcool, maconha, cocaína, tudo aquilo que hoje nós encontramos no nosso meio. Então, ele nos diz assim, que quando essas dores afloram dentro de nós, muitas vezes nós dissemos, ouvimos dizer, que enquanto eu chorava, doía muito no fundo do coração. Enquanto eu chorava, doía muito no fundo do meu coração. Quer dizer, quando eu passo por uma dor, por uma aflição, uma mágoa, um ressentimento, às vezes uma culpa de alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz, isso mexe muito com a gente lá dentro. Então, nós choramos essas dores, e ela dói. Elas são dores doídas. Por isso que ele chama as dores da alma. E por que nós temos que trabalhar dentro de nós essas dores? Por que nós temos filhos, netos, sobrinhos, por que nós vivemos dentro de uma família, e nós precisamos e temos a responsabilidade como pais de conduzir esses filhos, esses netos, as pessoas que fazem parte da nossa família. De educar neles o seu caráter. Allan Kardec nos diz assim, a educação é a arte de formar caracteres. E esses caracteres nos formam pelos bons hábitos que vamos adquirindo. Então, nós vamos começar a ter que formar dentro de nós bons hábitos, porque nós temos que passar isso. E como que nós vamos passar algo que a gente não trabalhou? Por exemplo, em uma família que é acostumada a mentir, como ele vai poder ensinar o seu filho a falar a verdade, se ali todo mundo não fala a verdade? Então, são coisas que nós precisamos abrir dentro de nós, perceber o que nós estamos sentindo, para poder transmitir para os outros. se formos violentos em nossos relacionamentos, desrespeitosos, como iremos falar de paciência e de respeito? Quando o nosso filho chega na escola, ele já tem interiorizado o respeito, o carinho, a amizade. E ele vai trabalhar isso com os professores, com seus colegas. Mas primeiro, nós temos que trabalhar isso conosco e dentro da nossa casa. se eu digo para o meu filho, não desça essa escada correndo, e grito com ele, não desça essa escada correndo, em vez de eu dizer assim, desça a escada, degrau por degrau, porque ela é muito perigosa. Então, eu estou desenvolvendo aí, já a minha paciência. Então, quando a gente fala de abrir a nossa janela, de olhar para dentro, de fazer as nossas reformas, isso é um aprendizado diário, gente. E enquanto a gente estiver neste plano aqui, nós vamos estar fazendo isso. Porque a vida é dinâmica. Todos os dias nós estamos vivendo novas situações. E são nessas situações que nós vamos ter que perceber isso. Então, falar e educar um filho, a gente diz todos os dias, parece que é a mesma coisa. Não faça isso, não faça aquilo, seja responsável. Todos os dias nós estamos falando da mesma coisa. É o exercício da paciência, eu acho, não é? Para nós falarmos isso. Mas esse é o nosso aprendizado. Na escola da vida, as nossas dores são as nossas instrutoras particulares que a vida nos concedeu para vencermos nossos bloqueios, os nossos obstáculos mais íntimos. para vencermos isso, temos que trabalhar algumas coisas. E o Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz que nós temos que trabalhar os prazeres da alma para vencermos as nossas dores. A alegria, mas não a alegria de festas, de bebidas, mas a alegria do compartilhar, do ajudar. A alegria de sermos livres no pensar, livres para estarmos aqui, para estudarmos, para nos transformarmos. O respeito, respeito para com o esposo, para com a esposa, para com os avós, respeito às regras dentro de casa, os limites. Muito obrigado, desculpa, eu vou sair, volto tal hora, vou não sei aonde, volto tal hora. Então, conviver dentro da família, com respeito. Sabedoria. Não a sabedoria do conhecimento intelectual dos livros, mas a sabedoria que Jesus nos ensinou. Familiarizar com a voz da nossa consciência, para sabermos o que estamos fazendo de certo e de errado, que precisamos sempre adquirir bons hábitos, estar atento, aprender a comparar, avaliar, ponderar nossas ideias e nossas atitudes. E essa sabedoria, então, a gente vai todos os dias treinando, porque todos os dias estamos comparando, avaliando, ponderando. Esse é o nosso aprendizado. Paciência, que não é passividade, que não é paralisação, que não é ociosidade. Ah, eu sou paciente. Então, para mim, tudo está bom, tudo está certo. Não. A paciência é no agir, na serenidade e na persistência, que é a educação. Então, se nós somos persistentes, não é? Na educação dos nossos filhos. Quantas vezes a gente repete a mesma coisa? Humildade, não é? Quanto mais eu reconhecer em mim as minhas próprias faltas, falhas, mais eu serei condescendente com o meu irmão. O apóstolo Pedro nos diz assim, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Então, se dentro de mim eu tenho amizade, amizade que eu vou dar. Responsabilidade, é responsabilidade que eu vou passar. Alegria, alegria que eu vou passar. O auto-perdão é muito importante também. Perdoar as nossas faltas. Nós não somos seres perfeitos, somos seres limitados. Então, quando nos perdoamos de alguma coisa que a gente não conseguiu fazer direito, não sentir aquela culpa, mas olhar para dentro e fazer a nossa transformação. O auto-perdão nos ajuda a olhar para o nosso próximo e também a compreendê-lo e a perdoá-lo. E o amor? O amor é aquele sentimento em que eu deixo o amor verdadeiro, aquele que Cristo nos ensinou, é aquele sentimento de respeito e quando eu deixo o outro caminhar, crescer. Então, quando nós mães fizemos tudo pelo nosso filho, quando nós não damos para ele o direito de ele crescer, de ele fazer as coisas, através da responsabilidade, do ensinamento, nós não estamos amando esse filho. A gente pensa que fazer tudo e dar tudo é um ato de amor. Mas não. O ato de amor é quando eu coloco disciplina, cobrança, no sentido de ver o que ele está fazendo de certo ou de errado, dedicação, e tudo isso eu devo fazer com compreensão, com respeito e com paciência. Então, eu vou permitir que o outro cresça. Mesmo que ele não esteja no caminho certo, eu vou orientá-lo. Mas eu tenho que permitir que esse filho também cometa equívocos, para que ele veja o que é certo e o que é errado. Tem uma historinha que um professor estava dando aula e era sobre as sete maravilhas do mundo. Daí ele explicou para os seus alunos as sete maravilhas do mundo, quais eram, e pediu para que cada um escrevesse duas ou três no papel que achasse mais bonita, que lhe chamou mais atenção. Daí os seus alunos escreveram duas ou três, ele colocou no quadro e ficou assim, mais ou menos assim. Eles acharam a muralha da China, pirâmide do Egito, a Basílica de São Pedro, o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, Matthew Pitt, mas ele percebeu que uma das suas alunas estava quietinha lá e não tinha feito nada, não entregou para ele a tarefa. Daí ele chegou e perguntou assim, menina, por que você não entregou a tarefa, está com dificuldade de fazer? E ela disse, sim, estou, professor. mas então, quais são as suas dificuldades? Diga para nós que a gente vai ajudá-la. Bom, e a menina hesitou um pouco e disse assim, que ela estava com um pouco de dificuldade, eu não consigo fazer a lista porque são muitas as maravilhas que eu vejo. E daí, o professor mandou então ela dizer quais eram essas maravilhas. A menina hesitou um pouco, então leu, eu penso que as sete maravilhas do mundo sejam ver, ouvir, tocar, provar, sentir, pensar e compreender. Então, nós que estamos nessa nossa aprendizagem, nós temos que ir por esse caminho, pensar, sentir, compreender. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus está conosco, sempre o evangelho no lar é uma luz para nós e quando nós estamos em dificuldades, quando nós queremos fazer as nossas reformas, na educação dos nossos filhos, aprender a viver melhor, abrir as nossas janelas, olhar o mundo sobre uma outra forma. Jesus está conosco e ele nos diz assim, pedi a luz e ela deve clarear o vosso caminho, ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos e como os anjos de Tobia vos servirão de guia. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta e ela vos será aberta nos pedi sinceramente com fé, fervor, confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sejam abandonadas as vossas próprias forças e as próprias quedas que sofrer-des continuará a punição do vosso orgulho. e eu comecei um texto esse é o pensamento de Jesus estando ali conosco nos iluminando nos fortalecendo o texto que eu comecei foi de Cecília Meirelles e a arte de ser feliz ela também nos diz assim se você errou peça desculpas é difícil perdoar mas quem disse que é fácil se arrepender se você sente algo é difícil se abrir mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira te escutar se alguém reclama de você ouça é difícil ouvir certas coisas mas quem disse que é fácil ouvir você se alguém te ama ame-o é difícil entregar-se mas quem disse que é fácil ser feliz nem tudo é fácil na vida mas com certeza nada é impossível então nessa tarde de hoje que ficamos com essas reflexões com esse aprendizado e que a força de Jesus a sua luz possa nos iluminar sempre para que possamos cada vez mais nos melhorarmos em consequência disso melhorar a nossa família os nossos filhos e todas as pessoas que convivem conosco estudando para a vida é aprendermos a viver melhor boa tarde a todos e muito obrigado a vida Vamos lá.